Oi gente, bom dia! Vou começar pra vocês mais um vlog hoje. Hoje é domingo, espero de conseguir colocar esse vídeo hoje, porque amanhã eu começo a trabalhar de novo. Fiquei uns três meses em casa sem trabalhar, o que eu precisava fazer também, os exames, então eu não quis procurar nada. E a partir de quando eu procurei, na mesma semana eu já achei, já tô com o contrato assinado pra começar amanhã. E o problema é que os turnos são iguais os do Amazon, então é de manhã, de tarde e de noite, a noite todinha. E aí eu não sei como é que eu vou fazer pra gravar pra vocês, tá? Eu tava uma pausa aí do canal também, porque eu tava um pouco cansada, eu tava fazendo muitos exames, então eu não tava afim de gravar vídeo, tá bom? Mas depois eu conto pra vocês. Agora, bom dia, eu vou tomar um café e daqui a pouco a gente se vê. Talvez, gente, esse vlog fique um pouco maior do que os outros, por quê? Porque eu queria falar também sobre o problema da alergia, então assim, tô fazendo acompanhamento com a nutricionista, vou deixar o nome dela aqui, Thailana Leite, ela é ótima. E ela passou pra mim 200ml de leite de manhã junto com a proteína. Eu não tomo tudo isso, que eu não consigo por enquanto. Tô tomando 100, 150ml. Aí eu faço whey com banana, creatina e o leite. E eu faço também o caputino, então eu acho que aí se eu juntar os dois, vai dar 200ml de leite, tá bom? Então eu vou preparar agora. Eu uso esse whey aqui, ó, gente. Esse aqui, dois, duas medidinhas. E também eu uso essa creatina aqui, que acho que já mostrei pra vocês até. Esqueci de falar, gente, também uma banana. Bom, gente, depois do café da manhã, tô indo pra academia. E hoje é domingo, eu tô indo pra academia, né? Gente, cheguei aqui na academia. Então, como eu tava falando, hoje eu vim pra academia, domingo, porque amanhã é segunda-feira, eu não vou conseguir ir. Porque amanhã eu vou ter um turno diferente. É das oito da manhã até as cinco da tarde. E eu vou estar muito cansada, porque é o primeiro dia, são nove horas de trabalho. Enfim, vou mostrar pra vocês um pouco do treino. Então, povo, terminei o treino. Eu filmei pra vocês aí, não tudo, porque... Tinha algumas pessoas, assim, do lado e ficou meio chato de filmar. Então, eu não consegui filmar tudo o treino pra vocês. Até porque também já tem no canal. Essa semana o treino vai mudar e eu vou ver se eu consigo gravar mais pra vocês, tá bom? Porque eu também vou estar trabalhando. Então, eu não sei como é que eu vou fazer pra gravar vlog, vai ficar um pouco curto. Tem que inventar algum discurso pra gente poder conversar, alguma coisa, tá bom? Então, se vocês quiserem, assim, que eu gravo alguma coisa do dia, um pedacinho indo pro trabalho. Não posso filmar no trabalho, é claro, mas eu mostro, assim, por fora a empresa que eu tô trabalhando. E aí, eu converso com vocês sobre como é que tá indo o trabalho, as coisas assim, sobre a saúde, as coisas assim. Apesar que a saúde, a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois do almoço. Então, vamos pra casa, que a Áurea vai preparar o almoço e tá chovendo. Gente, de almoço eu fiz um hambúrguer, batata assada, né, fraia. Vou comer um pouquinho de molho barbecue. Então, gente, contando aqui pra vocês, depois do almoço. Porque eu tava, ó, fazendo algumas coisas que eu não mostrei pra vocês, apesar de que era bom mostrar, né? Lavando roupa, arrumando casa. Passei aspirador, apesar de que minha mãe veio limpar a casa, mas eu limpo a parte de cima, o último andar. E a escada, aí eu dei uma organizada lá, porque minha mãe me fez uma sujeira doida. Vocês estão vendo aqui a mordida que ele me deu, antes de ontem. E aqui demora de sarar, era daqui até dentro da boca. Mas dentro da boca já sarou, porque é mais rápido. Então, eu tô fazendo os exames, fiz os exames e descobri que eu tenho alergia a todos os alimentos que vêm da terra. Então, assim, da árvore e da terra. Era por isso que eu ficava muito mal quando eu trabalhava no Amazon. Porque eu empacotava também terra, adubo, essas coisas, derramava em mim e eu acabava ficando muito mal. Então, infelizmente, eu tento de não ir tanto lá fora, porque eu tenho um jardim enorme aqui na minha frente. Olha só o jardim, eu evito de ir lá fora, por causa da alergia. Então, assim, é claro que tem alguns alimentos, desses alimentos que vêm da terra, que eu como, que eu não sinto tão mal. Que é mandioca, batata doce, batatinha, só que não muita. Tipo assim, eu não posso comer muitas vezes na semana, se não eu passo mal. Banana e pouca coisa. Essas coisas que você sempre vê eu comendo aí. E arroz, eu como uma vez na semana. Feijão, eu como até duas na semana. Macarrão, eu como uma ou duas na semana. Então, esses são os alimentos, sabe? Tá lá, começar com berlim. Então, assim, o que tava causando em mim? Desmaios, tontura, enjoo e vômito, dor de barriga. Daí, a situação tava insustentável. E, infelizmente, ultimamente, eu vivo à base de muito antialérgico e de muita dieta. Mas dieta não, porque eu quero. Dieta porque, senão, eu não posso ficar assim comendo, porque eu posso dar um problema pior. Eu já tive dois tipos de choque anafilático devido à comida. Que eu não sabia também que eu não posso comer nem frutos do mar e nem camarão. Camarão, muita gente tem alergia. Eu não tinha até então. Mas eu tive dois choques anafiláticos devido ao peixe. E não só camarão, eu comeu vários tipos de peixe naquele dia. E eu passei mal no restaurante. Então, sobre alergia é isso, gente, que vocês me perguntam. Então, sobre alergia é isso que vocês me perguntam. Também, aproveitando aqui o vlog pra emagrecer, pra contar as histórias da doença. Porque, senão, vocês não assistem os vídeos. Apesar que não assistem do mesmo jeito, mas enfim. Então, assim, sobre o coração, eu fiz vários exames e descobriu que eu tenho um sopro no coração. Mas eu fiz também aquele eletrocardiograma de 24 horas. Só que eu peguei o resultado dessa semana e ainda não levei no médico. Que isso leva essa semana, aí depois eu falo pra vocês no próximo vlog, ok? Agora eu vou tomar banho, lavar o cabelo, que tá sujo. Muito sujo, oleoso. E a gente vai passear um pouquinho e eu mostro pra vocês, tá bom? Que eu quero ainda editar esse vídeo hoje. Colocar hoje que amanhã de manhã eu vou trabalhar. Aí começa a loucura, eu não consigo editar vídeo pra vocês e nem gravar. Olha, gente, essas velas aqui são deliciosas. Vem pegar uma. Que bonitos os vases. Olha que bonitinha essa aqui. Não sei se é boa. Tá lotado de gente, ó. Vou tomar um café, comprei umas coisinhas e depois eu mostro pra vocês. Tá meto nem café? Que bonitinha. Bom, gente, ó, eu comprei essa vasilha aqui pra me levar pro trabalho com comida. Tem que tirar esse adesivo aqui. Eu vou cozinhar a mandioca pra me levar amanhã pro almoço. Daí eu peguei... Ah, ela já desvaziou a sacola. Queria mostrar pra vocês, mas já foi. Isso aqui que é um mingau de tapioca. Quer dizer, é mandioca com milho. Porque eu tenho alergia da... Como é que fala? Eu tenho alergia da aveia. Então eu vou provar com esse aqui, que é de criança, pra ver. E compramos todos esses negocinhos aqui, ó. Esses papelzinhos aqui pra limpar a boca. Esqueci como é que chama em português. Porque a gente gosta muito de ter diferentes. Esse aqui é só azul. Esse aqui de bolinha. Esse aqui é assim. E esse. Que a gente gosta de ter diferente. E tinha acabado tudo. E aí a gente foi e comprou todos esses. Daí compramos pão pra congelar. Esse aqui também pra congelar pra refeição livre. Hoje eu vou comer a sopa de verdura. Vou mostrar pra vocês. E nada, eu comprei antialérgico. E também comprei a pílula, que tinha acabado. Não posso viver sem antialérgico. E a médica passou pra mim esse aqui. Esse aqui até que tá passando mais alergia. Assim, tá me dando muito sono. E nada, gente. Agora eu vou descascar essas mandiocas. Vou descascar essas mandiocas que tem aqui. E congelar. E vou cozinhar um pedaço pra amanhã levar pro trabalho. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu não sei quando eu vou colocar vídeo aqui pra vocês. Porque trabalhando vai ficar mais complicado. Essa semana eu vou fazer o turno de manhã. Que é das seis da manhã às duas da tarde. Vou chegar em casa às duas e meia. E eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Só que eu vou ter que gravar dois dias pra dar um vlog. Porque realmente não vai ter muita coisa pra mostrar. E não vai ter muita coisa pra falar. Tá bom? Mas eu volto aqui ainda essa semana com outro vlog. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E a gente se vê no próximo.